Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amores, vamos ver o seguinte Chegou o dia da viagem e já tá dando problema Desde aqui, por que tá dando problema? Porque eu fui no postinho tomar a vacina da febre amarela A moça não quis me vacinar porque eu amamento, sou lactante Fui na Anvisa, a Anvisa me deu uma papelada Pra médica do NOA poder falar que eu sou lactante que eu não posso vacinar A médica do NOA não me deu autorização Porque depois de 6 meses pode vacinar sim E a moça do postinho que não quis me vacinar e me passou a informação errada Olha o que eu tô fazendo agora Tô indo lá na Anvisa outra vez pra poder ver o que pode ser feito Porque eu viajo hoje e tenho que tomar a vacina com até 10 dias de antecedência da viagem Então eu tô indo lá agora pra ver o que pode ser feito Porque a mulher do postinho não quis me vacinar E aí eu preciso saber o que eu faço agora Porque a viagem é hoje e eu tô desesperada, não sei o que fazer não E aí o que a médica do NOA fez? Ela me mandou uma carta me autorizando a tomar essa vacina Porque eu já posso tomar a vacina Então eu vou lá na Anvisa agora conversar com ele e ver o que pode ser feito Eu não vou gravar lá, porque não pode gravar lá, viu? Mas eu vou... Quando eu for lá e sair de lá eu aviso pra vocês tudo o que aconteceu E outro detalhe Eu não arrumei nenhuma mala ainda Nem minha, nem do NOA, nem de ninguém Arrumei nada ainda O negócio é o seguinte Fui lá na moça da Anvisa Ela falou pra mim que não adianta eu tomar a vacina hoje Porque se eu tomar a vacina eu tenho que esperar até 10 dias pra eu poder viajar Aí ela falou assim Pra onde você tá indo? Aí eu falei Tô indo pra Cancun E ela falou assim Você vai fazer conexão em algum lugar? E eu falei Não, a gente vai no voo direto, né? Ela falou assim Então eles podem não pedir É bom você conferir na companhia aérea Fui na companhia aérea Não é obrigatório ter o cartão de vacinação Então vou ter que ser um cartão de vacinação Vou passar? Era ou não? Mas vamos tentar, né? Já viajei pra fora, pra vários lugares E nunca me pediram esse cartão de vacinação Nunca foi pedido Então é muito azar se me pedir agora, né? Vamos ver se vocês vão pedir ou não Tô esperando a minha mãe que ela for resolver um negócio lá também Já tô aqui no carro E agora eu vou pra casa correndo Arrumar as coisas correndo Pra arrumar as coisas, tomar banho E vir pro aeroporto outra vez, né? Ela falou que o meu caso é bem difícil Por quê? Porque a mulher do posto não quis me vacinar Não porque ela não quis, né? Porque o Ministério da Saúde segue uma regra lá Ah, ele não pode vacinar Só depois dos nove meses E a médica do Nô Não me deu autorização Porque depois dos seis meses já pode vacinar Então tá nesse negócio Então a moça dela falou pra mim Você tá numa sinuca de bico? Porque você não tem o que fazer Então eu fui na companhia aérea Perguntei E aí eles falaram que não tão pedindo Que se pedir, vai pedir só lá em Cancún E a única coisa que pode acontecer É quererem me embarrar lá Mas como não é uma coisa obrigatória Eles não podem me embarrar de entrar no país Porque não é obrigatório, né? Não tem lugar nenhum falando que é obrigatório ter O cartão internacional de vacina Mas se você tiver, faça Pra não passar por isso que eu tô passando agora Eu tô cozinhando e vendendo esse carro Deve esse ar aqui Porque senão não dá não Esperar a minha mãe vir E já vou pra casa logo Arrumar as coisas Porque você não falou com emoção, né? Nem eu Cheguei em casa Já é onze horas Eu tenho que sair aqui de casa No máximo quatro e meia Minha irmã tá doidinha da cabeça já Nem mala não tá pronta nem E aí, Lida, Guimara? Você tá muito folgada, né? Tá ansiosa? Já chorou até O Nô acordou E eu vou fazer a minha mala agora primeiro Depois você passa do Nô Então vou lá pro quarto separar as coisas de levada E olha só Meu primo tá levando só isso aqui Olha isso aqui pra vocês verem Isso, uma malinha de mão E uma mochila Só, vai nada Queria ser prática assim Eu tô levando três malas grandes, né? Rumei três malas grandes pra levar Você vai levar só isso aqui? Só? Só? Muito compacto, né? Demais, você tá malucão Não, eu ia levar três malas Só que aí eu coloquei na balança Tinha ficado muito leve Falei, cara, vou levar tudo na mesma Só que eu tô levando uma mala Dentro dessa mala Que só que eu vou trazer coisas Que mala, mala, mala Entendi Nada de mala Vamos lá fazer o meu agora Bora que você vai me ajudar Ai, vai dar tudo certo Eu tenho que fazer tudo na calmaria Eu já tomei meu remédio ali Vamos ficar tranquilo Ai, Jesus Eu tenho que sair pra comprar dólar Pra comprar remédio Pra comprar um tanto de coisa E assim, eu tenho tanta coisa pra fazer Que eu não sei nem o que eu tô fazendo Na minha vida Então bora lá Separar as roupas aqui primeiro Vamos lá, gente Meu primo tá me ajudando aqui Então a primeira coisa que a gente vai separar São os biquínis E a gente vai colocar Nesses saquinhos assim, ó De guarda-comida mesmo E a gente vai colocar os conjuntinhos Eu preciso focar Saber o que eu tô fazendo na minha vida Que eu não tô sabendo E fazer rápido Que sim, não tem muita coisa pra fazer Eu peguei esse caderninho Pra eu ir anotando As coisas que eu preciso Não posso esquecer de jeito nenhum De levar Então eu vou lembrando E vou anotando aqui Por exemplo Ferro de passar Vou levar umas banézinhas Que eu comprei Gente, esse aqui é lindo, ó Ficou demais pra minha cabeça Pronto Todas as minhas coisas Eu já arrumei Já separei tudo Agora é só colocar na mala E aí fazer a mala do novo Vou mostrar pra vocês O que eu separei E da forma que eu vou organizar Dentro da mala Pra ver se dá os 23kg Aqui eu coloquei as roupas de calor Tô levando quatro calças jeans, né Chinelo Saída de praia Coisa de necessidade básica, né Creme dental Escova Fio dental Sabonete Acessóriozinho de cabelo Essa rasteirinha Esses três papetezinhos aqui E esse sapatinho Tênis eu vou levar só um E é o que eu já vou calçada Tô levando esses pijaminhas aqui Produtinho de cabelo Pra poder arrumar o cabelo lá Óculos Que eu vou fazer bastante foto lá E gravar bastante conteúdo Então eu vou levar bastante óculos Perfume Protetor solar E as minhas coisas de skincare Tô levando tudo ali Agora Vou colocar tudo dentro da mala Daquela mala ali Pra ver se cabe 23kg Porque precisa caber 23kg E aí depois eu já vou arrumar A do Noah Ah, os biquinis estão aqui ó Já estão separados aqui Biquini, roupa íntima E aqui tá Os meus bonés que eu comprei E vou levar Aquele chapéu ali Eu acho Que eu vou levar Espero que caiba tudo aqui dentro Eu já coloquei pra facilitar Todos os conjuntinhos juntos Porque chegar lá Não tem dificuldade Vamos lá Vou fechar a mala E vamos ver quanto que vai dar Vou comer de passar já Apesar que não Pega aqui Isso que você acha Pega Passa daqui Do pior Eu acho que não Vamos lá pesar pra ver 53kg e 500 Tenho aqui Que medo Agora vai Vem lá 25kg Mas acho que dá pra você tirar Alguma coisinha e colocar na mochila Conta de 2kg Não vou tentar passar né Vou tentar passar Se chegar lá no aeroporto Não deve passar Vocês vão ver no próximo vídeo Agora a gente tem armado noa Vamos lá armado noa E segue pra comprar Então agora vamos Vamos arrumar a mala Nossa senhora A mala do meu Vou ali buscar a mala agora Vai ser assim A Tata já separou aqui Mais ou menos Então vamos lá Primeiro as coisas dele Pra usar E pelo menos Eu tenho que ir na farmácia Comprar as coisinhas dele Uns brinquedinhos ali Vou levar também Vou levar esse cupidinho aqui Ó Vou levar pra praia Vamos lá Eita Eita Pindão Agora as outras coisinhas do novo Eu tenho que comprar na farmácia E vou sair pra comprar agora E deixa eu mostrar pra vocês A caixa de comida dele Olha só a caixa de comida dele A caixa dele é essa aqui ó Pesadona Que só Ah eu tenho que levar Copinho de água também Colherzinha Que eu tava esquecendo Tá vendo Uma coisa super importante Que eu tenho que levar É a bombinha de tirar leite E vou levar esse saquinhos aqui também Que se eu tirar leite Não dá pra congelar lá Vou levar uma mamadeira Por precaução né E deixa eu almoçar aqui agora Gente Que se não tem um bocadinho de fome Pronto Malas arrumadas Tudo pronto já Agora eu vou lá na farmácia Pra comprar os remédios do novo Que é a mais que eu pedi pra levar Por precaução Protetor solar pra ele Essas coisinhas Então eu vou lá na farmácia agora E aí depois só vim Tomar um banho E já era Chegamos da farmácia A gente já comprou Pronto gente Mala todas prontas Desprezamos Tá tudo ok Agora eu vou tomar um banho Me arrumar pra poder ir Pro aeroporto Que já tá na hora Já vai dar 4 horas Deu tempo de arrumar tudo Então eu vou só tomar um banho Aqui agora Correr pro aeroporto Despaixar essas malas E aí a gente já vai pra São Paulo Vou gravar tudo pra vocês Então não percam Os próximos vídeos Porque a gente vai fazer Tipo uma série aqui né Nesse canal Sobre os vídeos de Cancun Não perde nenhum vídeo Porque vai tá muito legal Então se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E deixa o seu like Que me ajuda demais E não deixa de assistir esses vídeos Porque vai ser muito legal No Anabai pela primeira vez A gente em Cancun pela primeira vez Eu viajando pra fora Com o Nobel pela primeira vez Primeira viagem A gente vai adicionar o novo Então não percam Vocês vão gostar muito E aí E aí